Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do youtube, mas você não sabe como fazer isso? Então presta atenção. Por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso, e assim foi criado o treinamento Viver de Youtube. Nesse treinamento galera, eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, reconhecimento de milhões de pessoas. E não foi só um canal que eu fiz, fiz vários canais, inclusive canal que eu nem apareço, todos os canais com mais de milhões de inscritos. Já pensou em você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o youtube isso é possível, acontece, basta você clicar agora no botão saiba mais e vem aprender como é que você pode começar a bombar no youtube hoje. Complicado, e esse negócio aí da inteligência artificial cara, tem a galera hoje já estudando o dia que ela vai ganhar consciência. E aí, aí o negócio vai ficar feio cara. É, se isso chegar... Porque aí é aquele exemplo que eu estou dando pessoal, você tem um macaco. O que que o macaco pode fazer para você? Cara, no máximo ir ali pegar uma bananinha. Vai ter um dia cara, que a inteligência artificial, ela vai estar toda conectada, porque já está. E ela vai olhar para o ser humano e vai falar, cara, você vai servir para que para mim cara? Entendeu? O que que você está fazendo aqui? Tomara que esse filme que eu já assisti, como a gente estava falando, tomara que esse filme que eu já assisti... E o Skynet, né? Lembra do Skynet? O Skynet, não vira o Skynet, não vira o Skynet, não vira o Skynet, não vira o Skynet. Mas nós estamos caminhando cara, está caminhando para isso, é impressionante e tem uma galera que fala que, cara, nós já passamos do ponto que não tem mais volta. Já passamos? Já passamos, entendeu? Nós já alimentamos demais as coisas, até quando tem os robôs né cara, essas coisas todas, já viu os robôs daquela bosta... Porque, assim, o que dá para se entender disso, é que ela não tem a criatividade, até isso né, eu tenho um filhinho de o Theozinho lá, um ano e sete meses, eu falo, cara, ensina ele a ser criativo, porque a criatividade isso aqui não vai ter, mas até que ponto? Já se fala em compor, em aplicativo que pode chegar a compor, daqui a pouco um robô está compondo. Ah, mas isso aí o pessoal já fala cara, se você der para um robô um tanto de palavras, ele escreve um livro em tanto, tanto tempo, ele compõe uma música nível tal, 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 então ele já, porque ela já está... Porque assim, compor é um pouco disso, saber o que o povo quer ouvir, né, saber o que o povo quer ouvir, esse cara vai saber o que o povo quer ouvir, melhor que qualquer ser humano no planeta em pouco tempo. Exatamente, imagina, você está ali fazendo um show para 30 mil pessoas. Olha, eu vou compor isso aqui, porque eu estou achando que o povo quer ouvir uma batida dessa, o povo... Cara, mas esse cara vai saber antes do compositor. Exato. Até no nível assim, você está ali fazendo um show para 30 mil pessoas, você toca, sei lá, 20 músicas no show, pela quantidade de foto que a galera tirar, ele já sabe qual a música que mais gosta, ou tipo, ou estilo, ou ritmo, e aí se fosse um robô fazendo show, no próximo show, cara, para que eu vou tocar essas outras 10 aqui? Vou tocar só essas 10, que é a que o pessoal mais curte, entendeu? E aí você fica, cara, é... Cara, é um negócio assim que é... Assustador. É assustador, cara. É assustador. É assustador, a gente está num nível assim que é muito complicado e eu acho, eu pessoalmente acho que também não tem mais volta não, cara. Você acha que já passou do... Eu acho que já passou. Do ponto de equilíbrio. Já passou do break even. E a gente é que tem que ter... A gente tem que ter a consciência antes da máquina ter. Entendi. Entendeu? E aí tentar um pouco... É porque hoje também é muito foda, né, cara? Como que você vai fazer? Sem dúvida. Hoje é muito foda, porque está tudo aqui, né, cara? Então é o banco aqui, é a foto aqui, é tudo. Uma coisa que me dá muito medo também, eu com o filhinho, assim, a gente tenta desconectar o máximo possível, porque tudo está aqui já desde... Ele já sabe passar o dedinho, já sabe passar o dedinho, já vai, já clica. Como é que vai ficar isso, né? Então a gente fica... Aí o dia que você der um livro para ele, a primeira coisa que ele vai fazer no livro é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Escorregar o dedinho para cima. Exatamente. Cadê? Onde é que está a figurinha? Eu tenho filho também, cara, que quando ele era mais novo, hoje não, porque ele já sabe, né? Mas quando ele era mais novo, ele chegava na televisão... É. Televisão, não faz assim? Ah, meu filho já fez isso. Já fez na televisão? Já fez escorregar na TV, já fez. E aí ele deve ficar bravo. Ué, porcaria de televisão ultrapassada, cara. Não é touch screen. Exatamente. Cadê que não vai para cima e tal? Mas isso é um negócio muito complicado, cara, que pode... E esse negócio que você falou aí, a criatividade e tal... Tem que estimular a criatividade, porque é só isso que vai salvar. É isso que vai salvar mesmo. É isso. E, por exemplo, eu dou... O cara vai ser operado por um robô. Exato. O piloto não vai existir mais, porque quem vai tocar... Piloto já não tem. Já tem testes nos Estados Unidos que o piloto do caça, é um robô. Piloto do caça vai ser o do avião... Ah, o drone, né, cara? É aqueles ataques em drone. O cara está pilotando o drone do deserto dos Estados Unidos e matando o cara lá na Síria. Já tem essa tecnologia, né? Só querer aplicar. Já tem. Quer dizer, então, você tem que ser criativo mesmo, porque é o que vai sobrar para essa criançada aí. E tem o... Assim, lógico que sempre tem o lado bom da tecnologia... Não sei se você ouviu falar no Neuralink. Já ouviu falar no Neuralink? Já, a Neuralink. É, então. A Neuralink... É do Musk, né? É do Musk. É. Que é um negócio, assim, excepcional, né, cara? Excepcional. Você vai colocar ali o cara que perdeu os movimentos, vai voltar a ter e tudo. Isso é lindo. Se conseguir... É que eu acho muito distante você conectar o orgânico com a tecnologia. Mas já viu os exemplos dele com os macaquinhos ali? Ele tem uns exemplos com os macaquinhos, que o macaquinho volta, cara. É mesmo? É. Ele já tem? Ele já tem. Com o macaquinho. Eu não acompanhei isso. Eu acho que vai ser muito difícil. Mas aí tem a parte, por exemplo, qual que é a grande discussão que tem? Cara, tudo bem. Essa aplicação aí está excelente. E a aplicação do mal disso? Entendeu? Você pode pôr uma pessoa ali para fazer tal coisa? Isso pode, né? Porque vai acabar acontecendo, né? Gente... É complicado, cara. É totalmente Black Mirror. É Black Mirror. É o CRISPR. Conhece o CRISPR, que é edição genética? Os chineses lá que foram presos... Ah, sim, o CRISPR, sim. Mexendo o DNA, sim. Ele pega o DNA, então, por exemplo, já sabe que a criança vai nascer com um problema. Ele vai lá no DNA da pessoa, corrige, editou, volta a criança na... Cara, não é excelente isso? Incrível. Agora, veja o lado mal disso. Você pode ir lá e editar. Pô, vou criar um, entendeu? Um monstro. Vou criar um não sei o quê. Vou criar tal coisa. Ou vou criar só pessoas loiras de olhos azuis. Entendeu? Não vai ter mais outra pessoa. Não, porque essa aqui que é o padrão. Então vai ser só esse, entendeu? Sérgio, que caminho doido. É um caminho doido, cara. É um caminho. Você começa a pensar nessas coisas. A humanidade vai ter que ser muito unida pra passar dessa fase. Porque é um desafio. Já tá aí. Já tá nessa geração ainda. Essa molecada. Já tá. Já tá. É aí que entra o Elon Musk. Uma das ideias dele é tirar uma galera daqui da Terra por causa disso também, né, cara? Ah, ele fala já isso? É, é fazer a humanidade ser interplanetária. Pra conseguir. É, porque um negócio, quando a gente estuda civilizações, o Harari fala isso aí também, que é o lance da autodestruição, entendeu? Chega num ponto... A gente caminha pra autodestruição. Então, se você tirar uma galera daqui e levar pra Marte, por exemplo, que é um negócio novo, até a gente chegar nesse nível que a gente tá aqui hoje, a gente conseguiu salvar uma porcentagem. Uma porcentagem da população. Entendeu? Então, assim, são uns negócios muito complicados. Eu tava assistindo, acho que um vídeo seu, realmente isso, né, essa questão da autodestruição, né, das... Quer dizer, quando você faz esse cálculo de se existe vida, né, fora da Terra, você tem que colocar isso na equação, né? Tem que colocar. É um negócio que ninguém colocava antes, mas agora, por que que tão colocando? Porque tão vendo que a gente tá caminhando. Tão aprendendo o que tá rolando aqui, né? Exatamente. Então, caramba, se aconteceu com a gente, ou pode acontecer com a gente, pode acontecer em qualquer lugar do universo. Bota na equação aí, muda tudo. Muda tudo, cara, muda tudo. Isso aí muda tudo.